E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no meu canal Wesley NPC, a vida caipira na roça pessoal, onde assistiu o vídeo, já se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha O vídeo de hoje eu vou mostrar as galinhas aqui que tá de pinto né, que tá com mais ovo de baixo também pra tirar pinto E explicar mais um pouco delas Essa daqui tá com dois pinto né pessoal Com dois pinto aí ó E com nove ovos de baixo dela né Geralmente as galinhas aqui tá tirando pouco pinto né Tirando pouco pinto Geralmente ela tira de um, de dois, de três, de quatro, de cinco Aí é isso Os ovos também tá gorando né Por conta do calor a galinha não aguenta ficar no ninho Abordou no ninho, vai caçar alguma coisa pra comer Aí demora voltar Aí tem outro aqui né pessoal Com pintinho também Olha o pintinho pessoal É muito valente pessoal ela Olha o pintinho aí pessoal Não tem nem só ela né pessoal Tem outros também choca No seuzinho aí né Daqui um dia também já tão com pinto né Os ninhozinhos aí tudo de barro né ó Tudo bacaninha de barro aí ó Tudo organizadinho Só tá um pouco sujo de merda né A casinha aqui tá um pouco desorganizada Mas Eu vou tá dando uma arrumadinha aqui né pessoal Pra ficar bom Aí tá aí as bichinhas aí ó O calor aqui é demais né E as bichinhas terminam ficando de bico aberto É daquele jeitão Tem muitos delas pessoal Que não bota aqui Nem tira seus pintos aqui A maioria tira no mato né Tira no mato, bota no mato São poucas delas que bota aqui na casinha né Aqui tem vez que as galinhas Bota de três Aí termina bagunçando o ninho Ficando daquele jeito Tá entendendo Aí tá aí Bora ver o que é que vai dar Se ela vai tirar Os pintos tudo né Elas que tão com pinto E as outras também que falta tirar Caçando um meio de Sair aqui pessoal E agora aqui Eu subi aqui pra Mas eu vou terminar o vídeo aqui Eu subi aqui pra vela né Então caçando um meio de Isso aí Então aí pessoal Olha Tudo bonitinho Galinhozinho Aqui tinha um galo bom pessoal Eu sei que eu já falei Em um vídeo aí Sobre o galo né Sei que é chato Mas eu vou falar Pra quem não viu né Pra quem não viu ainda As coisas que eu expliquei né Algumas coisas que eu expliquei Vai ver nesse vídeo aqui né Quando olhar também né Tinha um galo aqui pessoal Bom demais Ele morreu né Deu uma doença na perna dele pessoal Ele morreu Era três galos Agora só ficou dois Criemos ele Cuidemos dele Quer dizer Aqui dentro da casinha né Nessa casinha aqui Que tem esses bagulhozinhos aqui Cuidemos dele aqui né Mas passou umas três semanas Pela aí Não sei como Não sei dizer quanto foi Mas foi pela aí Aí Ele Foi apiorando E morreu pessoal Agora só estamos com dois galos Estamos aumentando as galinhas De porquinho né As galinhas estão Deitando com muito ovo né Aí geralmente como eu falei né Tá aquela bagaceira Não tira os pintos Tudo e tal Mas nós não temos muita galinha Como vocês pensam né Elas estão Aumentando agora né Que tá tirando seus pintos Mas ela não tem muita galinha assim não E o milho aqui pessoal Tá um absurdo O milho tá um absurdo Pra você botar muita galinha no terreiro E pra comprar meio caro Tá entendendo Não dá Tá entendendo Não dá Sei que tem muita gente Que não tá aguentando Criar nem porco Nem galinha Tá essa bagaceira Tá entendendo As coisas subindo O rendimento bom no bolso da pessoa né De nós agricultores Nós só tem mesmo Porque nós Plantamos a coisa pra nós comer mesmo Nós cria pra nós vender Pra comer né Pra dar aquela rendinha pra nós Nós vivem do que nós vivem né Criando no terreiro né Criando as coisas no terreiro Plantando coisa pra comer e vender né É assim a vida do agricultor E agora pessoal Eu vou descer aqui Aqui é meus franguinhos pessoal Tem três franguinhos aqui Tem três franguinhos meus aqui né Mas ao todos Eu tenho sete galinhas Aumentando de pouquinho né Que fé em Deus Um dia eu vou chegar lá Aí tá aí as bichinhas aí né Consegui descer Graças a Deus Tô aqui no chão Bichinha de bico aberto ó Calor tá demais pessoal Tá demais o calor Olha o que resta agora né pessoal É pedir pra Deus pra ver se Melhor nessas galinhas Bota Os ovos Bastante ovo E tira os pintos tudo né Porque aqui não Presta pra deitar a galinha Com muito ovo Porque termina Tendo uma bagaceira né Então não faça isso em casa Deitar a galinha com muito ovo Viu pessoal E é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Comenta aí Curte Compartilha Se inscreve É nóis